A você que está conosco agora, diretamente da Casa de Clemência e Bondade, a Casa da Mãe da Piedade, para juntos ao redor da Mãe meditarmos sobre os mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está em trânsito, cuidado, a estrada exige atenção, mas a estrada também exige cuidado. Lembremos-nos que um alto índice de acidentes acontecem nesse tempo por causa da falta de cuidado e de prudência. A você que está chegando do trabalho, se preparando agora para entrar nos últimos instantes do ano de 2022 e rogando para que 2023 venha pleno de vida, Que Deus abençoe e guarde você, mas se lembre, não adianta mudar o dígito do ano se a gente não faz uma mudança dentro de nós. E essa mudança, ela vem pelo encontro com aquele que nos mostra o quão podemos ser melhores. A você que está indo trabalhar, que a sua noite de trabalho seja bem frutuosa. E a vocês que estão aqui hoje, olha só, cheguei aqui um pouquinho mais tarde, eu vi esses dois aqui. Ah lá, estou combinando, gente. Que chique. Estão iguais aos Smurfs. A Smurfette. Gostou, padre? O Felipe está o papai Smurf mais jovem. Mais jovem, né? Mais jovem. Mais jovem. E está faltando outro Smurf, que é o Christopher. É verdade. Machandadinho. Que Deus abençoe e guarde vocês. Amém. Também tem outro Smurf que usa o gorrinho, que é o Felipe. Eu vi que ele está com o gorro, só que o gorro dele está preto lá dentro do estúdio, né? É verdade. Ele fica nos bastidores. Ele fica assim, ele só faz as coisas para... Ele só faz com que vocês vejam e escutem bem. Coisa pouca. A nossa sombra. Olha só, a você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, muito obrigado pela sua companhia ao longo desse ano. Que Deus abençoe e guarde a você. E se você não está na família dos devotos... Perdão, gente. É alergia. Não precisa rir porque eu só espirrei. Tá bem? A você que não está na família dos devotos, pode vir. Esteja conosco. Olha, eu estou falando desse jeito. Eu estou brincando com você, né, Bárbara? Se não, depois o pessoal acha que eu estou brigando mesmo. É brincadeira, viu, gente? E vocês que estão aí conosco, pelo nosso YouTube, canal no YouTube Mãe Piedade, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Pode apresentar as suas intenções. Por exemplo, cumprimentamos a todos de Juiz de Fora, com a Ana Lúcia, também com a Reni Martins, ali de Betim. Todos que estão rezando conosco agora. Temos ao todo 96 pessoas online no nosso chat. Pode apresentar as suas intenções. E vamos rezando juntos. A Bárbara está ali no Instagram acompanhando as intenções. Juntos, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Maria, Maria, com doce teu nome entoar. Maria, Maria, eu quero em teus braços ficar. Maria, 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 com doce teu nome entoar. Maria, 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 eu quero em teus braços ficar. No primeiro mistério, contemplamos a dor, a agonia de Jesus, nosso Senhor. O mistério da encarnação é permeado pela capacidade de Deus esvaziar-se. E se na manjedoura vemos a fragilidade de nosso Deus, na cruz vemos a força de sua entrega e de seu amor. Juntos, então, por todo esse ano, que foi marcado, sim, pode continuar, por favor, com o presépio. Marcado esse ano com grandes desafios, mas com uma força restauradora de que só se pode compreender. Quem para para perceber, só pode ter uma certeza. Se não fosse a força dele, a nossa pequenez não teria caminhado. Então, nesse último terço que rezo com vocês nesse ano, esse é o último que rezo com vocês, agradecer por todas as singulares formas de presença e de força que Deus manifestou na nossa história. Eu tenho os meus motivos, você provavelmente tem os seus, a Bárbara, o Filipe tem os dele. Cada um de nós tem os seus, mas nesse terço em especial, pelos inúmeros traços da paixão, do sofrimento, da entrega, da necessidade de perseverança, da fidelidade, mas da ternura singela daquele que, como uma criança, só estendeu os braços querendo ficar conosco. Juntos, rezemos esses mistérios. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós No segundo mistério Na flagelação Torturaram seu humilde coração Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós No terceiro mistério Machucaram o Rei Com espinhos coroaram o Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós No quarto mistério O caminho da cruz Percorri a passo a passo Meu Jesus Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. A Mãe e Senhora nossa, a Rainha de todos nós, cantemos, saudando-a com a Salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia Vida, doçura, esperança nossa Salve, a vós bradamos, os degredados, filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando, nestes vales de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos, misericordiosos E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Amém Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amém Santíssima e Imaculada Virgem Maria Mãe da Piedade Padroeira e Senhora nossa Recorro a vossa proteção E a vós consagro minha vida de discípulo missionário Em vosso coração, Mãe compassiva Deposito agora, confiante Minhas súplicas e necessidades Alcançai-me o que vos peço Guardai-me na paz Livre de perigos e ciladas Comprometido com a justiça Exemplar na solidariedade Para que o mundo creia E se abra ao amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Peçamos ao Senhor nosso Salvador de todos nós Que possa abençoar a água Que cada um agora apresenta Essa que está aqui Na ermida Abençoar a cada enfermo A cada idoso A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Senhor nosso Jesus Cristo Salvador de todos nós Te pedimos humildemente Dentro de nossas fragilidades E necessidades Que o Senhor possa vir em nosso socorro Com a sua graça E a sua bênção A graça para que possamos Renovar dentro de nós A força necessária Para continuarmos a testemunhar A tua palavra A tantos E em tantos lugares A graça que renova Restaura A graça que fortifica E a sua bênção Para que possamos Onde quer que caminhemos Fazer O que é da tua vontade Não da nossa Te pedimos isso O Senhor que vive reina Com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Você que nos acompanha Muito obrigado Nós Rezamos juntos Eu estou aqui Eu disse que seria O último terço Que a gente ia rezar juntos Não, mas ainda tem outro Acho que amanhã sou eu Vamos ver aqui Acho que é eu mesmo Bom, se não for Rezamos juntos Se for Rezamos de novo Que Deus abençoe e guarde A vocês que estão Nos acompanhando agora E os fortaleça Mais uma vez A todos os membros Da família Dos devotos De Nossa Senhora Da Piedade Muito Muito obrigado Se não fosse Se não fosse A perseverança De vocês Não poderíamos Perseverar Nisso Que agora estamos vivendo Muito obrigado Se você nos acompanha Inscreva-se A Bárbara já foi A todos Católica E a todos Os padres Por exemplo Que rezam conosco Agora As nossas comunidades De fé De fé Muito obrigado Fique em paz Que o Senhor Te acompanhe Te acompanhe